Boa noite, quarta-feira, 9 de novembro. Hoje o Nesp Notícias repercute a surpreendente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Para entender as consequências desse resultado para o mundo e para o Brasil, a gente conversa com o coordenador do curso de História da USP, professor Roger Gomes. E tem também novidades na política local. Clodoaldo Gazeta anuncia secretário de Saúde da próxima gestão, José Eduardo Fogolim, coordenador do SAMU. Com a mudança, a expectativa da população é espera menor por exames. Sindicatos e movimentos sociais protestam em Bauru contra a reforma previdenciária, reforma do ensino médio e PEC, que limita os investimentos do governo federal. Literatura encenada. Projeto leva textos clássicos para alunos da cidade com a linguagem do teatro. O prefeito eleito de Bauru, Clodoaldo Gazeta, anunciou hoje José Eduardo Fogolim como secretário de Saúde da gestão dele. Fogolim é médico e coordena o SAMU aqui na cidade. O futuro prefeito diz que a saúde é prioridade, por isso antecipou o nome do secretário. Os bauruenses esperam mesmo melhorias no atendimento de saúde e com urgência. Dona Olivia mora no núcleo residencial Presidente Geisel e há 10 anos sofre de hipertensão. Para fazer o acompanhamento da doença, ela vai à unidade básica de saúde do bairro, mas nem sempre fica satisfeita com o atendimento. Gostaria que tivesse mais funcionários para que a gente tivesse melhor atendimento. Até médicos não faltam tantos, mas funcionário tem muito pouco. Dona Olivia também reclama que o posto não distribui os remédios gratuitos para hipertensão e dá demora para agendamento de exames. Demora de quatro, seis meses, até mais. A situação relatada pela dona Olivia reflete a realidade dos bauruenses que dependem do Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério Público, para a maioria dos pacientes, o tempo na fila para conseguir exames e consultas pode levar seis meses ou mais. O caso foi parar na Justiça, que determinou que as filas devem ser zeradas. Tantos problemas na saúde pública em Bauru fizeram com que a equipe de transição do governo municipal reunisse a imprensa hoje cedo para anunciar o novo secretário da pasta, José Eduardo Fogolim, e um pacote de medidas para o setor. Entre as principais estão a regionalização, uma forma de descentralizar o atendimento fazendo com que o paciente passe por consulta e faça exames no próprio bairro, a informatização dos dados da saúde municipal para melhorar agendamentos e facilitar acesso a prontuários de pacientes e estabelecer parcerias com universidades locais para intercâmbio de tecnologias e formação profissional. O futuro secretário afirma que as propostas serão realmente colocadas em prática. Todo plano vai ter o seu planejamento de execução ao longo dos quatro anos de gestão. Toda essa análise a gente está vendo junto com a própria equipe de transição. A implementação desse novo modelo, ele já traz, a partir do momento que você tem uma atenção básica, que possa ter uma resolvibilidade maior e uma urgência que também tenha uma maior resolvibilidade, a gente tem um impacto na redução daquilo que a gente faz, que é apenas tratar a consequência. Então, hoje, esse impacto, a mudança deste modelo, já traz um impacto nos próximos anos para a população. Para ele, diminuir o tempo de espera nas filas e evitar que os pacientes passem por várias unidades de saúde para serem atendidos serão as prioridades. Para que a gente reduza essa peregrinação que o sistema muitas vezes impõe ao usuário, é justamente dar resolvibilidade. Ou seja, a unidade de saúde, o posto de saúde que o usuário procura, ele demanda, ele acompanha, possa dar todo o retorno da necessidade que ele tem. É um funcionário de carreira da Prefeitura, então nós estamos aqui mostrando que a nossa intenção é valorizar os funcionários públicos municipais para que eles possam nos ajudar a governar a cidade de Bauru. E, basicamente, pela experiência acumulada, e que, certamente, a gente tenha a certeza absoluta que o doutor Fogolim vai nos ajudar muito a melhorar o atendimento das pessoas na cidade, principalmente nas áreas de exames e especialidades e nos postos de saúde, para que a gente possa ter a resolutividade e o atendimento adequado para a população de Bauru. Hoje pela manhã, sindicatos e movimentos sociais fizeram um protesto em Bauru contra medidas propostas pelo governo federal, Reformas da Previdência e do Ensino Médio, IPEC, que limitam os investimentos públicos. Cerca de 150 manifestantes de Bauru e cidades da região se concentraram na Praça da Paz. Eles são contra as medidas do governo federal, que interferem nos direitos trabalhistas, como a Reforma da Previdência, que pretende mudar a fórmula de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição do INSS. A Reforma da Previdência, por exemplo, que vem nivelar numa idade somente aos 65 anos, acabando inclusive com a aposentadoria especial da nossa categoria, assim como de outras categorias também que tem em regime de aposentadoria especial. Então é um ato promovido pela PESP, onde nós chamamos toda a comunidade, toda a sociedade, os movimentos sociais, os estudantes, os pais também, para dizer um basta, para mostrar, para dar a nossa resposta a todos esses projetos de lei que vêm prejudicar retirando o direito dos trabalhadores. O ato foi organizado pela PESP, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, e teve apoio de sindicatos e outros movimentos sociais. A diretora regional da PESP explica que eles também lutam contra a reforma do ensino médio, outra medida do governo que prejudicaria diretamente os professores. A maneira como ela está sendo apresentada, ela vem acabar com a profissão professor, porque através do notório saber, basta um outro profissional, um outro formado, numa outra área, declarar que ele tem capacidade para ensinar, e ele toma o espaço de um professor que se preparou especificamente numa área, ele fez mestrado, fez doutorado, e ele vai acabar perdendo o espaço, de acordo com o SMP, através do notório saber. A polícia militar acompanhou o protesto, que foi pacífico, e seguiu em passeata até a rodovia Marechal Rondon. Bauru deve voltar a ter chuvas amanhã. Com a chegada de uma frente fria, a instabilidade vai ser geral em todo o Estado. As informações são do IPMET e do CPTEC. A previsão é de chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões paulistas nesta quinta-feira. Bauru também deve ter pancadas amanhã ao longo do dia. Agora, a umidade do ar é alta, está em 83%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje, a mínima foi de 20 e a máxima chegou a 33 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 20 e 34 graus. Depois do intervalo, a gente mostra uma das atividades do Festival de Leitura e Literatura que está rolando aqui em Bauru. É um projeto que leva teatro para escolas com histórias de escritores consagrados. Voltamos num instante só. Voltamos com uma opção de lazer solidária. Será realizada neste fim de semana mais uma edição da Feira Amor, a Feira Espírita Beneficente. As informações com o repórter Murilo Barbosa. O evento é realizado pela União das Sociedades Espíritas de Bauru e tem para o objetivo arrecadar fundos para as entidades beneficentes da cidade e também da região. Quem dá mais informações é Nelly Delneri Prado, coordenadora da Feira Amor. Dona Nelly, quais são as atrações da Feira Amor para este ano de 2016? Nós temos três praças. A Praça de Alimentação, a Praça de Artesanatos e Brincadeiras Infantis. E onde que vai ser realizada a feira? Quais os dias e os horários? No sábado próximo, das 10 da manhã às 22 horas e no domingo, das 10 da manhã às 21 horas, lá no CIPES, que é o Consórcio Municipal de Promoção Social, fica na Rua Inconfidência, quadra 2. No caso, quais entidades vão ser beneficiadas? Quantas aqui de Bauru, de outras cidades também? E como que esse tipo de evento ajuda essas entidades? Nós temos participantes de Bauru, Piratininga e Agudos. E essas instituições, num total de 42, são atividades que eles desenvolvem durante a feira e a arrecadação em prol deles mesmos, participantes. Dona Anely, muito obrigado pelas informações. Então, lembrando a Feira Amor, nesse sábado e domingo, no CIPES, que fica na quadra 2 da Rua Inconfidência, próxima à Avenida Nuno de Assis. No sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e no domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. Murilo Barbosa, para o Nesp Notícias. Literatura e teatro de um jeito diferente. O projeto Leitura Ensenada leva a interpretação de textos clássicos para escolas da cidade. No núcleo Meridota, os alunos do terceiro ano do ensino médio assistiram a uma apresentação. Estavam pensativas. A escola estadual professora Ada Cariani Avaloni foi palco do projeto, que resgata obras consagradas da literatura por meio da linguagem do teatro. O destaque aqui foi Machado de Assis. A leitura encenada permite aos estudantes um contato mais aprofundado com a obra. Uma forma de estudar os clássicos da literatura cobrados no vestibular. Eduarda se prepara para ser aprovada em artes visuais. Ela lê em média cinco livros por ano e já conhecia Machado de Assis, mas depois da apresentação deve melhorar a leitura. Eu já tinha lido alguns textos dele na sala mesmo de aula, mas eu nunca tinha lido certo. Prestar atenção na reflexão do final também, sempre tem uma reflexão. Achei bem interessante. O Aylan vai prestar o vestibular para o curso de moda. Ele estuda assuntos específicos e se mantém atualizado pelos jornais, mas não devora muitos livros. Para ele, o projeto vem em boa hora. Achei que foi bem interessante. Vai ajudar a gente bastante para o Enem também, que cai bastante o texto do Machado de Assis. Incentivar a gente mais na leitura, a gente procurar mais livros, não revista, não livro eletrônico e tudo mais. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta que 78% dos alunos do ensino médio leem regularmente. Esse percentual fica abaixo dos estudantes do Ensino Fundamental I, do Ensino Fundamental II e também do Ensino Superior. Feita em 2015, a pesquisa tomou como base um período de três meses e considerou todos os gêneros, inclusive livros didáticos, lidos inteiros ou em partes. Neste cenário em que os alunos do ensino médio são os que menos leem no país, projetos como Leitura Encenada buscam escrever uma nova história. A Leitura Encenada está ali entre o meio termo da própria leitura dramática e a quase encenação teatral. Por isso nós trouxemos junto alguns elementos, figurino. Existe uma proposta cênica junto com a Leitura Encenada. Então o objetivo é acrescentar aos alunos essa possibilidade de estudo das obras literárias, vendo também por esse lado onde a imaginação junto com essa dramaturgia pode ajudar na compreensão da obra. Enquanto as peças de teatro fazem adaptações dos textos originais, a Leitura Encenada reproduz fielmente as páginas dos livros. Não existe essa adaptação ou releitura. Nós vamos até o ponto onde o próprio texto nos dá o alimento para a interpretação. Retratar textos clássicos é uma grande responsabilidade. Por isso, Alessandra e Valsineire se atentam aos mínimos detalhes. O cuidado maior está na escolha do que vai para o palco. Nós focamos na obra de Machado de Assis. Nós também temos a leitura da obra de João Guimarães Rosa. Mas a gente busca um foco também para ir estudando um autor e a extensão da sua obra. Então a gente também tem essa função de trazer um conto, uma narrativa fora do circuito que está nos livros pedagógicos. Para a professora de língua portuguesa, a prática da leitura traz vários benefícios, tanto dentro quanto fora da sala de aula. A interação nas redes sociais fica mais legal porque eles começam a ter umas citações mais importantes. E também nas provas eles têm aquilo com uma familiaridade grande. Então acaba que faz tudo parte. Fica natural. Na verdade a literatura se torna uma coisa natural, não uma coisa forçada, imposta. É uma coisa que cresceu junto com eles. Vitória gostou muito da apresentação. Os textos chamaram tanto a atenção da estudante que ela fez questão de ir à biblioteca para emprestar as obras do escritor. Peguei um monte de livro sobre ele, aí vamos ver. De uma forma geral, o que você acha que a leitura é importante? Para o pensamento, para você sempre ter um conhecimento a mais. Ela ajuda na sua dicção, no conhecimento até de palavras para você se portar. em todos os meios sociais. O projeto Leitura Ensenada faz parte do Festival de Leitura e Literatura de Bauru. As atividades seguem até o dia 12 de novembro. E a programação pode ser acessada no site da Prefeitura ou ainda pelo Facebook. É só digitar Festival de Leitura e Literatura. No próximo bloco, o coordenador do curso de História da USP, Roger Gomes, vai analisar a vitória de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. Voltamos num instante só. A gente fala agora do assunto do dia, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Embora as pesquisas de intenção de voto indicavam a democrata Hillary Clinton na liderança, o republicano venceu com uma margem confortável até, levando a maioria dos delegados do colégio eleitoral. E para tentar entender o porquê e o significado dessa vitória, a gente recebe o coordenador do curso de História da Universidade do Sagrado Coração, o professor Roger Gomes. Roger, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. A gente falou há pouco tempo, né, numa perspectiva do que poderiam ser essas eleições. Essa vitória que deixou o mundo atônito, te surpreendeu de alguma forma? Não, me surpreendeu. Eu penso que em outros momentos, como eu disse da outra vez que eu estive aqui, que já aconteceu isto, né? Não muito distante a própria eleição do Bush, do Bush filho, aconteceu dele levar pelo com, graças ao voto dos delegados. Então, mas tem muitas outras coisas que acabaram interferindo na vitória do Trump, de ontem para hoje, né, essa coisa que está impactando o mundo. Então, é o medo. Qual é a questão que bate muito em relação a ele? Que é um sujeito imprevisível. Então, essa característica dele é que deixa o mundo apreensivo, principalmente os mercados. Veja, as bolsas agora, elas oscilaram bastante. Estão em queda, entendeu? Até, mas eu acredito que uma coisa é ele na eleição, no calor da eleição, dos ataques que ele sofreu, dos ataques que ele fez, e aí os excessos, né, do perfil que a gente chama de conservador dele, vão acabar o quê? Se ajustando ali na hora do exercício do poder. Eu tenho a impressão que o Tom deve baixar em algumas questões tão polêmicas que ele jogou durante as eleições, até por conta da pressão do próprio mercado. Seria uma versão mais polida de Donald Trump. Eu acho que sim. A não ser que ele seja muito, assim, excêntrico e faça algo, né, mas eu não acredito, porque tem um partido por trás também e tem, né, as forças econômicas por trás dele, da qual ele faz parte, inclusive. E as pesquisas, a gente disse, indicavam o favoritismo da Hillary. E por que o resultado foi contrário do que a maioria esperava? É esse eleitor do Trump que foi em massa votar e não se esperava que tantos fossem votar, porque o voto é facultativo, né, nos Estados Unidos. Ou essas pesquisas têm metodologias um pouco equivocadas? Essa questão é a que está mais pegando agora nesse momento. Porque isso surpreendeu, né? Agora, o que levou? Seria o eleitorado dos republicanos que foram em massa votar? Então, se você puxar pela mídia, pela internet, está se falando isso. Em outros, a questão dos meios de comunicação social, de massa dos Estados Unidos, que fizeram, na verdade, uma campanha muito pró-Hillary, não é? Então, mas isso aqui nós estamos discutindo agora. E é uma questão que vai se consolidar. Acho que dessa semana para outra vai ficar mais claro o que é que objetivamente fez essa virada do Trump nas eleições agora. Eu acredito, sim, que os republicanos estavam mais determinados e os Estados do interior foram votar mais convictamente do que os democratas. As pesquisas indicam, as primeiras análises, perdão, que existe um perfil mais ou menos definido desse eleitor que acabou definindo o voto. Seria o trabalhador, sem formação universitária, o homem branco. Seria aquele norte-americano ainda descontente, pegando o rescaldo daquela crise de 2008? Por que esse perfil votou no Trump? Esse perfil, eu não sei se é só o homem branco, o anglo-saxônico, etc. Pode ser ampliado, você imagina? Pode ser ampliado, sim. Não é possível que só esses tenham votado. Mas o que, para mim, o Trump fez é que a fala dele atingiu diretamente esses diversos setores. De falar de trabalho, de falar que vai resolver certas coisas que são mais fáceis de serem ouvidas e absorvidas, diferentes das discussões que a Hilary fazia durante a sua campanha, a questão própria de gênero, que ela vai... Então, são questões importantíssimas. Mas ele falava diretamente daquilo que talvez o trabalhador quisesse ouvir naquele momento. Emprego, renda. Emprego, renda, a questão da saúde. Apesar dela também tocar nisso, mas a forma incisiva dele, ele, com certeza, atingia de forma mais direta essas camadas sociais dos Estados Unidos. E agora, com o presidente definido, a gente já comentou isso na outra entrevista, mas agora com o Donald Trump, presidente, quais seriam as consequências para o Brasil, pelo viés econômico, principalmente? Olha, eu penso que deve, se tiver alguma alteração, virá pela frente. Mas eu não vejo muita alteração. No Rio de Janeiro mesmo, o Trump tem investimentos em hotéis que estão desde 2012 para serem construídos. Então, assim, durante a campanha dele, o Brasil não foi prioridade, mas também ficou quase que à margem. Mas o Brasil tem uma economia considerável na América Latina. E não dá para se virar as costas. Ele vai ter que ter uma relação bem clara entre os dois países. Ele defende muito o protecionismo na área da agricultura. Isso pode afetar o Brasil diretamente? Sim, eu acho que pode afetar, mas serão aquelas negociações que vão ser levadas a discussões internacionais entre os dois países, nos fóruns internacionais. Mas, sem dúvida, eu penso que ele vai ter medidas extremamente conservadoras, sim, dentro dos Estados Unidos, em relação aos imigrantes, em relação à economia. Então, de repente, se tiver que defender a laranja da Flórida, ele vai fazer com certeza isso. Que não é muito uma política dos próprios republicanos, que eles têm uma política mais liberal, de deixar o mercado se ajustar. Então, não seria. Mas ele tem esse perfil, o que me parece. Então, a gente vai precisar primeiro entender como é a relação dele com a própria posição dos republicanos e depois com o mundo externo. Ele diz que vai priorizar primeiro a economia dos Estados Unidos. Vamos aguardar. Então, muito obrigada por sua contribuição. Eu que agradeço. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis e meia da noite. Tchau. 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 Tchau.